E aí gente, aqui é o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem como tanta preocupação e tanto estresse dessa quarentena aqui, desta pandemia do coronavírus, algumas pessoas respeitam, outras pessoas não respeitam esta quarentena e assim a vida segue. Mas se você não respeitar, não vai acabar esta pandemia. E bem como os números de casos e mortos de coronavírus aqui no Brasil, depois de tantas pessoas desrespeitarem a quarentena, ficou assim até hoje. Bom, vamos atualizar aqui os números de casos e mortos de coronavírus aqui no Brasil. Até agora foram 239.483 casos e 16.062 mortos de coronavírus aqui no Brasil, até hoje. E esses números é muito preocupante para mim e para vocês que estão assistindo a este vídeo. E bem, para minimizar esta pandemia e dar o ponto final nela, depois de tantas pesquisas que eu fiz e eu encontrei as soluções que vão ajudar a dar o ponto final nesta pandemia do coronavírus. Eis aqui neste vídeo, vamos apresentar as recomendações de medidas drásticas para combater o coronavírus. Essas recomendações que vocês podem ver e compartilhar este vídeo até que chegue no atual presidente do Brasil e também no atual governo governador de São Paulo. São Paulo que é o estado com maior número de casos e mortos de coronavírus aqui no Brasil. Também conhecido como o epicentro do coronavírus aqui no Brasil. E bem, vamos lá para as recomendações de medidas drásticas. Vamos lá então. A primeira medida que eu recomendo é A segunda recomendação será Será paga uma multa de R$ 800 a R$ 1.000 para os comércios não essenciais como bar, cabelereiro e outras coisas que não são essenciais que não respeitam a lei do isolamento social, se caso, um exemplo, uma barbeira funcionasse em tempo de pandemia. Logicamente que não pode funcionar em tempos de pandemia, cabelereiro, bar, berraria ou bar ou qualquer comércio não essencial será multada o estabelecimento de R$ 800 a R$ 1.000, isso para aprender a respeitarem a lei de isolamento social. Terceira recomendação Todas as empresas do país têm que adotar o home office para os funcionários que têm acesso à internet e moram longe de suas casas. Já as pessoas que não têm essas condições também vão ter as medidas básicas para prevenir o coronavírus no próximo vídeo, que vou citar também as práticas básicas de prevenir o coronavírus. Quarta recomendação é adotar a cesta básica em todas as empresas e estabelecimentos essenciais do país, como supermercado, farmácia, hospital, que estão com pessoas com Covid-19. Isso que tem a cesta básica, que podem ser levadas aos funcionários das empresas, inclusive para as pessoas de baixa renda, povos indígenas e moradores de rua. Isso também é muito importante adotar essa medida para dar o ponto final nesta pandemia. Quinta recomendação Todos os terminais de ônibus do país vão colocar as marcações de 1,5m, onde indica a distância do isolamento social. É muito importante isso para quem trabalha e vai de ônibus e muitas pessoas que vão ao terminal e muitas pessoas desrespeitam a distância do isolamento social. Como medida, todos os terminais de ônibus vão colocar as marcações de 1,5m. Sexta recomendação é forçar a campanha fica em casa e usa máscara salva em todos os meios e mídias de comunicação. Também é muito importante que esta campanha fica grudada no meio de todas as pessoas. Inclusive o jingle usa máscara salva, que esse jingle tem que ficar grudado na cabeça das pessoas. É muito importante isso. Sétima recomendação é reduzir a mensalidade das universidades e faculdades do Brasil. Já que o pessoal que tem curso presencial, que agora não pode ter aula presencial por conta da pandemia, estão adotando as aulas EAD. Isso que as aulas EAD têm cursos EAD também, mas o que dá prejuízo são as mensalidades. Por isso o que não é justo é pagar a mesma mensalidade para fazer o curso presencial em tempos de aula EAD. Isso não é justo, pagar a mesma mensalidade. Precisa então reduzir a mensalidade nas universidades e faculdades em cursos presenciais que estão fazendo aulas EAD. Isso é muito importante. E, para finais aí então, a última recomendação é, o que todos estão falando, é adiar o Enem. Isso é muito importante para adiar o Enem, para não ter prejuízos de alunos com zero em redação e prejuízos de alunos com notas abaixo de seis no Enem. Isso para beneficiar os alunos que querem ter o futuro melhor e que esses alunos se tornem profissionais das áreas onde eles estiverem, onde querem e estiverem. E bem, então, isto foi as recomendações e medidas drásticas para combater o coronavírus e dar o ponto final nesta pandemia. Se quer que o nosso Brasil tenha um ponto final nesta pandemia, então faça a sua parte. Compartilhe nesse vídeo até que chegue no atual presidente do Brasil e também no atual governador do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado com mais casos e mortes aqui no Brasil. Isso tem que ser compartilhado até no atual governador do Estado de São Paulo. E também curte este vídeo se você aprova essas medidas drásticas, se você aprova ou não. E comente se você achou bom, achou ruim ou se você tem alguma sugestão de medida drástica para combater o coronavírus. Também comente nos comentários qual medida drástica você quer para dar o ponto final nesta pandemia. Isto é muito importante, gente. Coronavírus é sério, não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Então, se cuidem, fiquem em casa. E se não ficar em casa em momentos importantes, usa a máscara e se proteja. Tais outras práticas básicas para pessoas que não têm as condições de home office e para quem mora longe, vou citar eles no próximo vídeo. E se inscreva no nosso canal, o canal Matizano, que está ajudando a você a se proteger contra a Covid-19. E além do canal Matizano, se inscreva também no nosso canal de vinhetas, o canal 100% de vinhetas, o Matizano Vinhetas, que está muito bombando nos últimos meses. Então, se inscreva também no Matizano Vinhetas e também se inscreva no canal Matizano, que está bombando também. Bem, então, é isso aí. Sou o Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano. É o canal Matizano ajudando a você a se proteger contra a Covid-19.